Cuida galera, vamos aqui pegar mais um passageiro, meu irmão. Passageiro já mandou a mensagem aqui. Tá perguntando se eu já estava a caminho. Provavelmente tá apressada ou outros passageiros cancelaram a corrida. Vamos aqui, vamos ver, vamos ver aqui. Será que é aqui, aquela ali? Acho que aquela é a mulher. A mulher tava aguardando o pivete. Vamos embora, vamos embora. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bom, moço? Podemos ir? Pode. Vamos lá no Cambeba, né? Isso. Vamos para o almoço. Chegar em nove minutos. E aí E aí